Você está ao vivo. Como é que deixamos a aula de hoje escrito aqui? Hoje é chocolate, né? Live de chocolate. Tu não lembra? Não, só passa a ver como tu vai escrever. Já chocolate. Live de chocolate, é. O pessoal começou a acessar. E aí, galera, tudo bom? Tudo certinho? Estão empolgados com a nossa live de hoje? Mas estamos, né? Certeza. Também estão empolgados? Com certeza. Ah, é que esse assunto é... Esse assunto é bom, né? Na verdade, doce no geral, né? Qualquer assunto relacionado ao doce é bom. Mas chocolate tem um negocinho no nosso coração, um lugar guardado, né? Pessoal, então, hoje a gente vai fazer, né? A nossa live em conjunto, eu e o Renan, sobre chocolate. Eu vou começar falando pra vocês um pouco da história do chocolate, né? Como é que surgiu o chocolate e tudo mais. E o Renan depois vai mostrar pra vocês como a gente faz o nosso chocolate, né? Como ele se interessa mais a fazer o chocolate, né? Do zero, né? O trip to bar, que a gente chama. Até mais do que eu. Eu gosto de pegar o chocolate e fazer as preparações, né? Mas ele gosta, assim, de botar uma massa e fazer o próprio chocolate dele. E isso é muito legal. Eu já usei várias vezes o chocolate dele, né? O nosso chocolate nos doces e, assim, é outra coisa. Fora que é um produto totalmente exclusivo, né? Dificilmente alguém vai fazer um chocolate igual ao seu, então... Então, olha, é legal, vale a pena. O senhor já tá perguntando. Boa noite. Essa live vai ficar disponível aqui após acabar? Não vai ficar, não. Infelizmente, não vai ficar disponível, não. Só hoje. Privilégio de quem chegou aí, ó. Você que tá aí. Vocês vendem chocolate? Ainda não. Ainda não. Quem sabe um dia, né, amor? Uma hora vai. Pessoal, então eu vou começar já, porque hoje tem muito assunto, tá? Tem bastante coisa pra gente falar sobre chocolate. E eu quero falar, começar falando pra vocês, dessa história, né? Do chocolate, como é que surgiu e tudo mais. Dá pra me ver certinho dali? Sim. Então, da onde, né, veio o chocolate? Chocolate, claro, é um fruto, o cacau é o fruto do cacaueiro, né? Da onde a gente faz o chocolate, né? Existem três tipos, basicamente, de chocolate, tá? Depois disso tem as variações e tem os subgrupos dentro desses tipos de chocolate. Mas os três principais que a gente tem no mundo, né? Eu tô falando de chocolate, não, mas do cacau, tá? Dos pés de cacau, dos cacaueiros. Os três principais tipos de cacau que a gente tem é o forasteiro, tá? Que ele é o que, normalmente, se tem mais, é mais amplo, esse tipo, né? As fazendas são as que mais, esse tipo de planta é o que mais tem nas fazendas, né? Então, ele é bem amplo, ele tem, dentro dele, ele tem vários outros subtipos, vamos dizer assim, subnichos de tipos de cacau, tá? Dentro do forasteiro, então, ele abrange a maioria das fazendas de cacau, principalmente aqui no Brasil, tá? Aí a gente tem o crioulo, tá? O crioulo é um tipo de cacau que, pode-se dizer que é um pouquinho mais especial, né? Ele não é tão, a gente não encontra tão fácil fazendas do cacau tipo crioulo, né? Ele é um pouquinho mais exclusivo, né? Ele tem um sabor um pouquinho diferente, as pessoas costumam gostar bastante, né? E valorizar bastante o chocolate feito do cacau crioulo, ok? E aí a gente tem o trinitário também. O trinitário foi a mistura de um tipo de cacau forasteiro, né? Porque eu lembro que eu falei pra vocês, tem subnichos aqui, né? De tipo de cacau do forasteiro. Então, um desses tipos de cacau forasteiro misturado com o crioulo resultou no trinitário, tá? Então, basicamente, são esses três, assim, de maneira bem geral, ok? E, pasmem comigo, que essa informação eu descobri há um tempo atrás e eu não acreditei. Que a origem de todo o cacau do mundo é amazônica. O cacau, eles fizeram vários testes das origens de DNA do cacau, dos pés de cacau. E todos eles, todas as pesquisas, né? Resultaram que, de todos os pés de cacau, o tipo de cacau que tem no mundo, resultaram aqui do Brasil. Então, o que que aconteceu? A gente tinha, né? Alguns pés de cacau na Amazônia. E aí os índios trocavam, né? Aí nem os viajantes levavam uma muda. E ainda, como, né? Muita coisa se espalhou pelo mundo nessa época. Então, por isso que ele acabou se espalhando agora para o mundo todo. Mas a origem de todo o cacau é amazônica. O pessoal já está ansioso que eu já perguntei. Vocês usam melange ou podem fazer chocolate bean to bar? Já vamos chegar lá. Aí, pessoal, vamos chegar, vamos com calma. Mas é só responder assim, a gente usa e depois a gente passa os detalhes. Vamos concentrar aqui primeiro, que isso aqui é informação, olha... Muito, muito, muito importante e relevante, né? Anotem aí, porque é de valor, né? E aí, como eu falei, né? As plantas, então, foram trocadas pelos índios, levadas por colonizadores e que daí foi espalhando pelo mundo, né? O cacau, tá? Então, como agora surgiu o chocolate em si, tá? Primeiro, depois, né? Que algumas plantas de cacau foram levadas. Principalmente para aqui a América Central, né? América do Sul também. Mas elas foram também levadas para o México, né? E lá, no ano de 250 a 900 depois de Cristo, tá? Os maias, eles processaram o que a gente pode já chamar de um chocolate. Mas eles usavam isso em forma de bebida, né? Eles faziam todo o processamento do chocolate. Transformavam essa pasta de cacau, né? Que a gente vai mostrar depois aqui como é que é o processamento, né? Depois tira o cacau do pé, tira a semente para fermentar, põe para secar, transforma no nibs. Eles faziam tudo isso. E daí eles amassavam, né? Provavelmente no pilãozinho que eles tinham lá nas pedras. E aí eles misturavam com água, tá? Essa pasta, né? De cacau eles misturavam com água, às vezes pimenta, né? Farinha de milho e eles bebiam isso. Tá? Então era tão valorizado por eles que eles usavam até nos cultos lá aos deuses deles e tudo mais essa bebida. E ela também, ela era, depois que ela foi para a Europa, né? Porque daí chegaram os colonizadores lá no México, viram lá o que os maias faziam, né? Levavam para a Europa e tudo mais. Ela era até utilizada aqui como moeda de troca, né? Naquela época não existia dinheiro, né? Então, né? Você podia comprar as coisas dando semente de cacau, né? Em troca do produto que você queria, tá? E aí depois que ela foi para a Europa, aí ela foi transformada no chocolate que a gente conhece hoje. Mais ou menos, né? Já como a gente conhece hoje em dia. Isso foi no ano de 1521, tá? Que daí lá eles começaram a misturar. Porque aqui eles não misturavam com açúcar, tá vendo? Só tem a pasta, água, pimenta e farinha de milho. Lá eles começaram a misturar com açúcar essa bebida primeiro, mas aí só a cor. Que tomava, né? Ou nas igrejas, né? Nos cultos que tinham, os católicos lá, as mulheres podiam tomar, os nobres e tudo mais. Não era assim para todo mundo também, tá? E aí foi indo, né? Foi passando o tempo. E ela foi... Daí o chocolate foi... Essa pasta foi começando a ser misturada, então, como eu falei, com açúcar. Depois, os suíços misturaram com leite, né? E aí tiraram um pouco dessa manteiga de cacau para deixar ele um pouquinho mais firme. E aí se transformou, né? No chocolate que a gente conhece hoje e já ama, né? Todos esses tipos de chocolate que a gente tem, né? Então, mais ou menos, essa foi a história do chocolate até como a gente conhece ele na barrinha hoje, tá? Claro, tem muitos mais detalhes aqui no meio, mas aí se vocês querem saber mais, tem que pesquisar um pouco mais sobre o assunto, né? Entrem lá na internet, eu dei uma olhadinha, né? Algumas fontes confiáveis para falar, para ver bem certinho, né? De datas e tudo mais e exatamente o que que faziam, né? Aqui eu dei uma pequena resumida, tá? Faz tempo de a gente fazer tudo hoje. Aí, agora os tipos do chocolate, tá? Hoje eu não vou entrar tão a fundo, né? Nas características, né? Temperagem de chocolate de cada um, do branco, do meio amargo, tudo mais. Eu vou falar, resumidamente, quais são, assim, mais por cima, o que que é cada tipo de chocolate, né? Outra live daí eu preparo, né? Para daí a gente fazer aqui uma temperagem, um bombom, alguma coisa desse tipo. Aí, é com vocês, tá? Mas hoje eu vou falar só... Hoje o Intuit vai falar mais da história e depois, né? O processamento do chocolate, tá? Então a gente tem, basicamente, três tipos de chocolate, né? Chocolate branco, ao leite e o meio amargo ou amargo também, né? Chocolate branco, ele tem manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. Ele não tem o líquor de cacau, que é a massa escura, né? Que vem da sementinha do cacau. Ele não tem isso, ele tem só a manteiga de cacau. E ele tem 20% de manteiga de cacau aqui no Brasil. Para ser considerado chocolate, chocolate branco, tem que ter 20% de manteiga de cacau, tá? O resto, a quantidade de ingredientes, aí tem que ter 14% de leite em pó ou derivado. Rubi é chocolate mesmo? O resto, eles misturam... Calma, pessoal. Vamos enxergar lá do Rubi. Tá vendo aqui, ó? Rubi. Quase esqueci dele, mas eu coloquei ele aqui. Já vou lá, então. É... Ó, e agora? Onde é que eu tava? Chocolate branco, tem que ter 20% no Brasil. 20%, tá? A legislação fala isso. Essa porcentagem, ela precisa ser... Tem que ser respeitada, tá? Algumas fábricas não fazem isso, né? Até enganam o consumidor. O certo é sempre colocar também na embalagem qual é a porcentagem correta para você saber se você não está comprando gato por leve, né? Mas, se não é... Não tem essa porcentagem correta, né? Ou, se também não é chocolate, que é aquela cobertura, por exemplo, que a gente molda muitos bombons, né? E faz banhado no chocolate, que a gente disse que é chocolate que não precisa temperar, mas não é chocolate, né? Aquilo lá é cobertura fracionada. Você vê que ele não tem a porcentagem suficiente de cacau para ser chamado de chocolate. Por isso ele é chamado de cobertura fracionada. Ele tem outros ingredientes, né? Ele tem um pouco de cacau em pó, ele tem um pouco de saborizante, ele tem, às vezes, gordura hidrogenada, tem outras coisas. Ele não é chamado de chocolate. Por isso também a gente não vai se aprofundar nele hoje, tá? Mas só para vocês saberem. Que cobertura fracionada não é chocolate, ok? Alguma marca brasileira coloca o porcentual de cacau? Sim, a maioria coloca. A maioria não. Não, não. Agora, é verdade. A belga, né? A marca belga coloca a porcentagem. Do Brasil, dificilmente eles colocam, tá? Eu sei de algumas empresas que colocam. Por exemplo, a Nugale já eu sei que coloca. A Cical Seleções também coloca. A Cical Seleções é um dos tipos lá que eles fazem. A Melkin eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu acho que não, tá? Eles só põem chocolate ao leite, chocolate amargo, né? Blend, mas eles não colocam. Mas a gente tem que brigar por isso, sabe? A gente quer saber a porcentagem correta, tá? Até para saber se não está sendo enganado, né? Mas alguma sim. Mas a maioria ainda não. E ó, chocolate branco, como eu falei, né? 20% de manteiga de cacau, mais açúcar e mais leite em pó. Chocolate ao leite tem que ter no mínimo 27% de sólido de cacau. Que é a massa de cacau, a sementinha que foi torrada. Fermentadas, né? Torrada, seca. Essa que a gente vai fazer hoje. Só que dentro desses 27% de sólidos de cacau, entra também manteiga de cacau. O que que acontece? No chocolate, vai a sementinha, semente, né? Que a gente chama sementinha inteira, que vira o líquor de cacau. Que é isso daqui. Deixa eu pegar uma sementinha separada. Aqui, ó. Tem uma sementinha que já está torrada, tá? Ela vai isso daqui moída, né? O nibs disso daqui, na verdade. E a gente ainda adiciona manteiga de cacau. Pra dar mais cremosidade, estrutura pra esse chocolate, tá? Então, esses 27% é a manteiga de cacau e mais a massa. Que aqui também já tem, aqui dentro também tem manteiga de cacau, né? Porque manteiga de cacau tá aqui dentro, não do cacau, óbvio, né? E aí, muitas vezes aqui, a indústria escolhe o que que ela quer fazer, tá? A indústria vai escolher quanto de manteiga de cacau vai colocar dentro desses, englobando esses 27% e quanto vai querer colocar da massa mesmo, né? Da semente em si, no chocolate, ok? E aí, como eu falei, né? Esses 27% são licor de cacau. Massa de cacau é a mesma coisa, tá? Que é a pasta, né? A massa do cacau que foi ali moída, virou essa pasta. E aí, mais açúcar e mais leite em pó, tá? Aí aqui, por isso que muda tanto, né? De uma empresa pra outra. Umas colocam mais açúcar, outras menos, umas põem mais algum saborizante, outra... Então, por isso que muda de uma pra outra. Agora, essa regra aqui, dessas porcentagens, né? De 20, 27, e a do meio amargo eu vou falar daqui a pouquinho, ela entrou numa lei que foi aprovada em 2017. Antes, podia ser 25% de cacau pra ser considerado chocolate no Brasil, tá? Eles aumentaram 2%, que é quase nada, né? É uma vergonha. Então, mas as empresas têm até 10 anos pra se regulamentar. Então, provavelmente, eles vão vender com 25% de cacau até os 9 anos e 11 meses. E no último mês, eles vão mudar pra 27%, porque a lei obrigou. Rapidamente, se calça a decisão, seria a melhor opção nacional? Já vamos chegar nessa questão das opções, tá? Que eu tenho umas outras ideias pra dar pra vocês também. Tá? O leite ficou, então, claro. Agora, o meio amargo ou amargo, tá? Pra ser considerado chocolate meio amargo, ele tem que ter no mínimo 35% de sólido de cacau. Aí, aqui, 14% desses 35% tem que ser o líquor de cacau, né? A massa de cacau, a pasta. O resto pode ser a manteiga de cacau, tá? Aqui ele não especifica quanto que vai colocar de sólido de cacau. 14% tem que ser da massa, tá? A semente mesmo. O resto pode ser de manteiga de cacau, tá? E aí, o resto, normalmente vai mais açúcar, dificilmente vai leite em pó no chocolate meio amargo. Mas tem algumas marcas que colocam também leite em pó, tá? Mas é mais difícil. Quanto mais porcentagem de cacau, mais forte é o cacau, mais você vai sentir o gosto, né? Presente do cacau, mais ele vai ser um produto, vai transformar produtos mais firmes, né? Cremes mais firmes, quanto mais massa de cacau, né? Por isso que a gente sempre diz, chocolate meio amargo ou amargo, sempre vão trazer mais gosto, vão deixar os cremes mais firmes, né? E tudo isso pras nossas receitas, tá? É a massa do cacau que traz essa potência de sabor e também de estrutura para os produtos, tá? E aí, o chocolate rubi. O chocolate rubi foi uma... Pode-se dizer que foi uma descoberta, uma invenção, não sei, do grupo Barri-Calebô, né? Que é... Cacau Barri, né? Que é o grupo Cacau Barri-Calebô, pertence ao grupo da Cacau Barri, ou Cacau Barri, ou Cacau Berry, não sei. Que é um grupo suíço, belga-suíço, tá? O que que eles fizeram com o chocolate rubi? Eles não dizem exatamente a fórmula, assim, ah, fizemos isso, isso, aquilo. Porque eles querem manter a explodividade, né? Ninguém sabe exatamente de qual tipo de cacau que veio o rubi. Mas o que se sabe é que ele veio de uma semente de um cacau que é naturalmente mais rosada e também que ele não foi... a semente não é... ela não é fermentada, tá? Ela vai direto do fruto, né? Pra secagem e tudo mais, moagem, que eles vão fazer lá. Pra ela manter essa cor e esse sabor, tá? E ela é realmente naturalmente rosa. É rosa, né? Um rosa meio... Não, rosa. E ela tem esse sabor natural também meio... É... Um pouquinho mais cítrico, assim, lembrando umas frutas vermelhas, né? Eu já experimentei, realmente ela lembra. Mas ela é bem doce também. Porque ela tem 32% de sólidos de cacau, 32,5, tá? Ela tem 35,9% de manteiga de cacau e ela tem 26,3% de leite, tá? Então, esse é o chocolate rubi. Ele lembra bastante, assim, até o... Lembro não, mas ele parece até um chocolate ao leite, assim. Mas ele tem esse saborzinho um pouquinho mais cítrico, dá pra você dizer assim. Mais ácido, tá? Perguntei rapidinho. A cor do rubi é muito sensível à temperatura? Não tem muito... Não. Por causa da cor, não. A cor é natural mesmo. A cor é natural, então, né? Tem que saber temperar corretamente. Não tá na embalagem, é. E aí ele vai firmar igual, né? Eles, tanto que foi um... Eu acredito que eles ficaram muitos anos fazendo o teste, né? Vendo e desenvolvendo esse tipo de chocolate, né? Mas, tanto que ele foi ano passado lançado. Então, foi testado pra ser prático pras pessoas usarem. Senão eles nem colocavam no mercado, né? Mas, é só seguir o que diz ali na embalagem, no temperagem, que ele funciona legal. Eu não usei ainda pra temperar, eu ainda não fiz, não. Eu usei ele mais pra recheio. Mas, tenho que fazer uma hora também pra testar. Ele é um chocolate bem mais caro, né? Então, justamente por ser essa novidade, assim. Mas, eu achei bem interessante, assim. Algo local, né? E aí, o que mais que eu queria falar agora aqui? Ah, tá. Aí, né? Com essa questão toda do chocolate, né? No Brasil, a gente tem tanto essa... A gente... Fruta daqui, né? A gente tem uma das maiores plantações do mundo e da América Latina. Somos o maior produtor, né? Principalmente na Bahia, Espírito Santo... E onde é que eu acho que é? Na Amazônia também, no Pará, né? Também tem grandes plantações, né? E eu e eu ainda queremos visitar uma hora lá na Bahia. Ver uma fazenda lá de cacau. E tem esse movimento que se chama bean to bar, né? Bean to bar, em inglês, significa do grão a barra. Do grão do chocolate a barra de chocolate, tá? Ele significa o quê? Significa que você sabe de onde... Não é um chocolate de indústria. É um chocolate um pouco mais exclusivo. Você sabe... Mais artesanal. É, mais artesanal. De onde está vindo a sua semente, né? De onde está vindo os seus níveis de cacau. Para você fazer o seu chocolate, né? Colocar você e os seus ingredientes, né? Ter um produto mais exclusivo, de qualidade, né? Para consumir, para vender e tudo mais, tá? E o outro movimento é o free to bar. Que é mais difícil, porque necessita que você tenha uma fazenda de cacau, né? Onde você vai ter as suas árvores, né? Os seus cacaueiros. E você mesmo vai tirar o seu cacau. Vai fazer todo o processo. E vai fazer o seu chocolate, tá? Ele é um pouco mais complicado, como eu falei. Porque não é todo mundo que tem uma árvore de cacau atrás de casa, né? Mas não é tão difícil assim. Vocês já vão saber o porquê. E aí, você tem uma... Você tem um controle melhor, né? Da qualidade, do tipo, da padronização do seu chocolate. Você sabe como ele vai ser. Se bem que isso muda muito também de lugar para lugar. O foraceiro, pode ser... Não pode... O chocolate foraceiro que eu fizer, pode ser que seja diferente do meu. O mesmo chocolate foraceiro que você vai fazer. Porque o solo de onde veio, né? Como foi cultivado, da fermentação, do tempo. Tudo isso influencia no sabor do chocolate final. Então, por isso que é tão interessante. Tem tantas possibilidades, né? E outra... E essa... O movimento, o Bean to Bar, ele já aconteceu há 15 anos atrás nos Estados Unidos, né? Que foi quando começou. Veio aqui para o Brasil, assim... Agora, né? Como tudo nesse mundo que você mora para chegar aqui. Mas agora está ganhando muita força aqui no nosso país de um centro para cá. Então, as pessoas estão se preocupando mais em ter um produto de qualidade. E não só algo industrializado. Um industrializado que a gente, às vezes, nem sabe a porcentagem de cacau que tem dentro, né? E o cacau de origem. Muitas vezes se fala, né? Meu, ah, o cacau de origem. O que é um cacau de origem? Cacau de origem é o cacau que vem de uma fazenda específica. É um tipo específico de cacau. Né? E aí você sabe que não houve misturas no seu cacau. O que as empresas como a Harald, a Cical, a Nestlé fazem para fazer os seus chocolates? Elas pegam de diversas fazendas, diversos tipos de chocolates. Não importa como é que veio. Pega, eles veem, vem, junta tudo, junta e faz o chocolate. Agora, o cacau de origem, não. Você pegou lá daquela fazenda específica. Você sabe a qualidade e a procedência daquele cacau para fazer o seu chocolate. Quem trabalha assim é a Nugalhe, né? A Nugalhe aqui, que eu já falei para vocês, aqui de Santa Catarina, de Pomerode. A fazenda deles é do Espírito Santo, se eu não me engano, né? Eles pegam só daquela fazenda. Isso é chocolate de origem, tá? E aí, de lá, eles fazem o chocolate deles. Cláudio comentou que ele mora no sul da Bahia e rodeado de cacau, então. Meu Deus, olha aí, caralho. Dá para fazer o teu treat to bar. Com certeza. Pega um cacau lá da árvore e faz. Então, você vai comentar um pouquinho dos tipos do chocolate, né? Se o cacau seleciona o melhor do Brasil e foi a pergunta? Então, a pergunta foi o do cacau, né? Agora eu vou partir para essa questão das marcas. Como eu falei para vocês, a cacau, assim como a maioria das marcas mais populares de chocolate que a gente tem, elas pegam, assim, da fazenda, das fazendas, né? Tudo, um pouco de cada mistura. Não quer dizer que não tem qualidade. Tem também, né? Mas não é tanto quanto um de chocolate de cacau de origem. Por isso que esses cacau... O chocolate de origem, né? De cacau de origem são mais caros normalmente. Como é o caso da Nugale, né? É um pouquinho mais caro. O chocolate belga é o quê? O chocolate belga, eles pegam o cacau do Brasil, da Venezuela, de Madagascar. Belize, Peru. É, todos os lugares que pode ter também, levam lá para a fábrica deles na Bélgica ou na Suíça, acho que também tem nas duas, processam o chocolate, colocam o leite deles, colocam o açúcar deles e vendem de volta para o Brasil. Então, a gente paga muito caro, muitas vezes por um chocolate que saiu assim... Pode ter saído ali do lado da casa da... Como é que foi o nome dela? Que falou que tem rodeado de cacau. Cláudio, acho que é. Da Cláudia, pode ser que o chocolate belga veio de trás da casa da Cláudia, entendeu? Não que isso seja ruim, eles têm qualidade, eles têm o lugar no mercado, mas muitas vezes a gente tem empresas aqui no Brasil que fazem isso e a gente mantém a economia aqui dentro, a gente não paga, a gente não dá dinheiro para os belgas, né? E como eu falei, não é problema nenhum, eu uso chocolate belga, eu tento usar um pouco de carro, tá? E a gente não pode dizer, ah, não gosto disso, não gosto aquilo, só faço isso, só faço aquilo. Sua escolha é de cada um, né? Conforme o que cada um quer, o que cada um também quer e pode pagar, né? Mas essa é a diferença, tá? Então, o cical, que não é o... Aí tem assim, tá? Temos três realidades. Temos o chocolate de origem, que por exemplo, a Nugale faz, que elas pegam da fazenda, né? Pega, faz aqui no Brasil e vende para a gente aqui. Aí temos o chocolate belga, normal, pega de várias fazendas, coloca um pouco mais de qualidade, porque eles usam daí, eles selecionam um pouco mais as fazendas, eles também colocam lá o leite deles e tudo mais, né? Fazem chocolate excelente, vendem para a gente, né? Ok. Aí nós temos o caso, e a gente sabe a porcentagem de cacau que tem no Belga. A mesma coisa que a Nugale, a gente sabe a porcentagem de cacau que tem na Nugale. Na embalagem, vem escrito, tá? Aí a gente tem o cical, por exemplo. O cical eu gosto muito porque eles têm as duas opções. Eles têm a linha regular deles, que é de chupote ao leite, blend e meio amargo, tá? Que daí eles pegam aqui do Brasil as sementes, né? De várias fazendas, processam e vendem no mercado. Só que eles não colocam na embalagem qual é a porcentagem que tem. Você só sabe o que é o leite, mas exatamente quanto, se é 25 ou 27, que é o que a lei regulamenta, que é o mínimo, né? Às vezes pode ser que seja mais também, pode ser que eu tô falando uma coisa aqui, mas a gente não sabe, porque não tá na embalagem. E a gente tem a linha seleção da cical, que é um pouquinho mais caro, mas é um cacau um pouquinho mais selecionado também. E ele vem com a porcentagem correta, né? Ele vem lá, que é o 32%, que é o 52% e o 63%, se eu não me engano. São esses três tipos. Que é a cical seleção. Que a cical faz também, tá? A Harald, eu não sei se faz esse... Essa questão com a... Ela tem sim também. A Harald também tem essa questão do... Mesma coisa a cical, ela tem a regular, que pega o cacau e coloca no mercado, a gente não sabe exatamente a porcentagem, que é aquelas pacotinhas regular que a gente tem, né? O leite, o mel amargo e tudo mais. E eles têm o Harald, esqueci o nome, que é tipo um seleção também. Que eles colocam até a fazenda da onde veio, se eu não me engano, da Bahia, lá, com 70% e tudo mais, que daí é um chocolate que é um pouquinho mais de qualidade, tá? Isso tudo a gente, usando de uma empresa ou de outra, como eu falei, eu uso de todas elas. Eu tenho chocolate lá na minha doceria, desde a Harald, até o Cical, até o Lugali, até o Belga e até o que eu faço. Já o que a gente faz, né? Já usei o meu doce, o chocolate que eu faço. A gente vê a diferença sim. Só que a gente tem que ver também o que é o nosso, o que a gente quer, quem é o nosso público, né? Se ele está disposto a comprar isso, tá? E aí, ó, falando rapidamente aqui de alguns chocolates que se fazem aqui no Brasil de muita qualidade, Bintubar, tá? Algumas empresas. Uma delas é a Mestiço, tá? Mestiço Chocolate. Ó, ela escreve aqui, ela escreve a porcentagem, 67%. Ó, Catongo Forasteiro Albino. É um tipo de chocolate forasteiro, né? O Catongo é o tipo de... Lembra que eu falei que tem vários, né? O forasteiro é o que mais tem. Tem vários ali dentro, tá? O Catongo é um tipo, tá? Ó, esse aqui, ele nem foi feito Bintubar. Treat to bar, estão vendo ali, ó? Então, eles pegam... Provavelmente, eles têm a fazenda deles, eles pegam só daquela fazenda e processam e usam só, né? Daquela fazenda, tá? Mesma coisa que esse daqui, ó, 72%. Esse é um forasteiro. A marca dessa menina aqui, ó, é muito interessante. Luisa Abram, tá vendo? Ó, o chocolate dela é um chocolate da Amazônia Brasileira Cacau Selvagem. É um outro tipo de cacau, Cacau Selvagem, tá? E ele tem 70% e ele é da região do Rio Acará. Ó, muito, muito interessante. E esses aqui são todos chocolates premiados, tá vendo? Essa selo aqui, ó, Gold, ela ganhou ouro, né? No prêmio. Esse prêmio aqui é o Academy Chocolate... Academy of Chocolate. Esse aqui ganhou o bronze no Bintubar Brasil, tá? Então é muito interessante. Esse aqui eu comprei esse chocolate, eles são vazios, né? Eu daí puxei pro Renan de aniversário e ele já comeu tudo. Em uma semana a gente ficou. Ó, Baiani. Esse aqui é um Trinitário, tá vendo? Trinitário. 57%. Esse é o leite, tá? Tem 7% de leite. Viu que interessante? Fala tudo atrás, fala a história e tudo mais, né? Também premiado. Esse daqui é um aqui do Paraná também, ó. Premiado, com óleo de cacau. 60%, ó, feito com açúcar demerara, né? E aqui o Galete não fala o tipo de cacau que é. É, pelo menos eu não vi, mas é o 55... 56%, tá? Também premiado, ó. Ganhou ouro. Tá? Então, assim, só que esses daqui, eles acabam ficando um pouco caros pra produção, né? Da gente, médios confeiteiros. Mas como eu falei, tem muitas empresas já que vendem pelo preço mais ou menos do Belga, que é o caso da Nugale. É pouca coisinha mais cara que o Belga. De muita qualidade a gente tem aqui no Brasil, né? E aí, a gente deixa o dinheiro aqui no Brasil. A gente usa algo que é da nossa região, né? Então, tem que pesquisar um pouquinho mais. Se você quiser, se tiver público, né? Como eu falei, tem que ser a realidade de cada um. Então, é muito, muito legal ver essas opções do chocolate, né? A gente é tão rico nisso. Nós, como eu falei, a gente só pode se orgulhar de tudo que a gente tem aqui no Brasil, né? Principalmente do cacau, tá? Então, aqui, ó. O amor, tu quer virar agora aqui? Vamos falar do... Podemos fazer. Quer virar a câmera aqui pra gente? Vamos virar, então. Vou mostrar aqui o passo a passo de como a Fabiola tem uma formiguinha aqui no meu pé de cacau. Vamos ver se dá pra ver tudo. Vamos ver ali, eu vou virar. Vira ali você, então, pra ver se vai. Já, tô aparecendo aqui. Dá pra ver certinho ali embaixo? Pessoal, então é esse, ó. Convidado especial hoje, então, né? Renan. Hoje, vim ali da Pathy, né? Viciado em chocolate também. Então, quem é viciado também já dá um joinha, uma participação. Não sobrou, não sobrou nada de chocolate, né? E vamos mostrar como é que faz aí hoje um pouco de chocolate também. É. Pessoal, a gente vai mostrar agora... Meio torta a câmera. Vou tirar um pouquinho. Agora, o... Será que é o meu negocinho ali pra tirar a mão? Não, mas dá pra ver. Ó. Então, eu chamei o Renan hoje pra explicar pra vocês também como é que ele faz o nosso chocolate, porque ele, como eu falei, ele ama muito chocolate. E aí, ele se interessou tanto que ele... O avô dele tem um pé de cacau aqui perto de casa, tá? É uma árvore que já tem uns 30 anos, acho, né? É uma árvore que já tem um pé de cacau, tá? É esse aqui, ó. Ó. Ele veio... Colhemos esses dias? Colhemos esses dias lá do pé, né? Da casa do avô do Renan. E aí, ele se interessou tanto, né? Ele se empolgou provavelmente mais ainda porque tem um pé de cacau perto de casa, que ele gosta de fazer o próprio chocolate, tá? E aí, eu falei, né? Quem melhor, né? Do que ele pra vir aqui explicar como é que ele faz o chocolate. Mas antes de fazer o chocolate, eu quero mostrar o passo a passo, tá? Isso aqui, ó. É uma muda de cacau. Tá vendo? A gente não consegue ler muito agora. Ai, aqui, ó. Pede. Ó. Isso aqui é uma muda de cacau, tá vendo? Essa muda de cacau... Veio da semente, né? Que a gente fez com o cacau do avô, né? Do Renan. Do pé do avô do Renan. E essa daqui, ela já tem quanto? Sei, uns seis meses, mais ou menos? Já tá maiordinha. Acho que tem uns seis meses. Pouco menos, hein? É. Ó. Então... E aí, ele tem várias mudas. Um dia, o sonho dele é ter uma fazenda de cacau. Não sei aonde aqui, mas... Então, tá. Primeiro, tá? O processo é a planta, lógico, né? Ela vai crescer, ela vai demorar uns... De três a cinco anos pra começar a produzir. E aí, ela vai produzir o cacau. Tá? Tu vai abrir pra eles darem uma olhada? Vai. Vamos abrir. Muito cuidado agora pra não sangrar na live. Se a pessoa usa um facão mesmo, né? Que a gente tem... Mostra mais perto pra eles. Tem uma facinha mesmo, viu? Não tem um segredo. Vai cortando aqui, né? As cavidades, a gente já consegue abrir, né? E daí, aqui tá o cacau aberto. Então, ele é bem simples, né? E a gente consegue uma da parte dele ver aqui as sementes com a polpa por fora dela coberta, né? Então, eu vou tirar aqui, então, olha aí. Vamos lá pra tirar com a mão? Tá, eu vou tirar com a mão também. Porque ela vai quebrar. Ó, mano. Então, ela se envolve aqui, ó. Então, ela vem gostosa, hein? Dá pra chupar já, né? Se quiser até provar, amor. Tem um saborzinho legal. Manda ver. E daí, daqui, o pessoal joga já num recipiente, né? E eles esprementem também. Eles conseguem fazer o mel do cacau, né? Que dá um licorzinho bem gostoso. Não sei se alguém já teve essa oportunidade. Mel do cacau, é bem interessante. E eu já experimentei. Olha, é gostoso mesmo essa... Eu já tinha experimentado antes, eu tinha esquecido duas. Muito bom. Ó. E aí, daqui... Vou tirar a primeira, olha. Meu cacau. Vou botar junto. Tiramos do pé. Abre o cacau. Tira daqui. E aí, ela vai pra fermentar, certo? Isso mesmo. A gente pega todos, eles abrem todos e jogam num recipiente pra fermentar. Tenta tirar essa polpa, né? Então, deixa a polpa lá. A própria fermentação, a função dela é deixar que a semente não germine mais, né? Matar o germe, então, pra não germinar, não virar planta, né? E também a própria fermentação vai trazer o sabor do cacau, né? Então, varia. De acordo com o título do cacau, a temperatura, né? Entre cinco ou sete dias lá. Ele fica, a gente tem que liberar também, né? Mas ficava fermentando, então, pra liberar todo esse sabor depois, né? Sim. Esse aqui é um que a gente deixou já fermentando, já tá uns cinco dias, será? Foi domingo, né? É, foi aí. Aí, ó. Tá um dividido até. Ele tem realmente... Não é o cheiro mais agradável desse mundo. É cheiro de fermento. No primeiro, no primeiro momento, ele tem o cheiro de vinagre, tá vendo? Então, tem esses vários processos. Faz parte, né? Com certeza. Depois, se tu for sentir o cheiro vir no final, ele até lembra o chocolate, né? Sim. Então, depois daqui, da fermentação, aí ele vai ser seco. Normalmente, nas grandes fazendas, eles secam no sol, né? Eles têm uma área coberta, né? Que eles puxam essa parte se estiver chovendo e eles abrem se não estiver chovendo pra daí o sol pegar e secar esse cacau, tá? Aqui tem um exemplo, ó, do cacau que já foi seco. Ele já fica mais escuro, né? Tira toda a umidade, pra ficar bem seco mesmo. Tira a umidade. Tira a umidade muito baixa, abaixo de 10%, né? Então, em si, o pessoal, às vezes, o cabelo não tem muito sol, também usam fórmulas artificiais, né? Mas, idealmente, é no sol, né? É o mais comum. Então, nos lugares, Bahia, Pará, Espírito Santo, aí o pessoal tem essa estrutura. Tá? E daí, daqui, ela vai pra torra, daí, né? Ela vai, pode ser torrada no forno também, né? Sim, no forno rotativo, mas a gente tem um forno residencial mesmo, resolve, né? Ou tem uma frigideira, né? Mas, na indústria, a indústria, normalmente, tem o seu forno especial pra fazer. Pra liberar o sabor também, tem vários tipos de torra, né? Então, processo aí também, dá pra escolher o sabor, né? Sim. Então, tá. E aí, depois disso, que ela foi torrada, daí ela é moída, transformada no nibs, né? E separa a casca, né? E virou um nibs de cacau. Separa a casca, tira, ó. Pode ser que já não tem mais tanto a casca. Tem uma semente alguma inteira e tal, mas ela picada e virou nibs. Essa inteira, ó. Sem a casca já. E aí, daqui, ela vai pra... Pra melanger, né? No caso da gente que tem a melanger, que é mais caseira, vamos dizer assim, né? Sim. E a indústria também tem lá o maquinário deles. Tem a melanger de maior porte, mas a máquina sai mais do princípio. Mais ou menos a mesma coisa, o mesmo princípio. Que daí vai... Ali, daí coloca o nibs e o cacau com os outros ingredientes pra daí fazer o chocolate. Tá? Todos esses processos pra sair o nosso rio de chocolate. E agora vamos mostrar, então. Tu vai fazer um chocolate pra nós? Tem que virar pra cá um pouco a câmera. Eu vou tirar suas coisas aqui primeiro. Mostra primeiro pra eles daí como é que é a melanger, né? Sim. Vira um pouquinho pra cá a câmera, então. Enfim, acho que era pra ver qual é que isso mexe. Então aqui a gente tem a melanger, né? Na verdade ela tá sem a parte de cima que a gente já deixou pré-aquecendo no forno, né? Acho que eu vou tirar só os comentários. Vou tirar. Ali. Só vocês enxergarem, tá, pessoal? Melhor como é que faz. Deixa eu te perguntar isso. Deu? Aí. Tá sem a parte de cima que a gente tá pré-aquecendo no forno, né? Como aqui é um pouquinho mais frio, a gente é recomendado dar uma pré-aquecida. Enfim, a maior invenção do último século, né? Do ser humano, fazer o chocolate aqui também é interessante. Então, tá complementando. Hoje a gente vai fazer um chocolate ao leite, 45%. Até pra mostrar todos os ingredientes que vão, né? Enfim, daí é só inventar, né? Usar complementos, quando faz a sua receita e vai testando. A gente já fez algumas, estamos ainda testando pra achar os melhores ingredientes. Então, vamos tirar aqui no forno as partes. Tu deixou bem, é um forno bem fraquinho, não é pra... Sim, só pra aquecer, só a 40 graus, às vezes, né? Sim, só pra aquecer todos os ingredientes, pra eles dissolverem melhor, né? E misturarem melhor na máquina. Então, aqui tá a parte de cima da melangeira. Ele é um... São dois holes aqui de granito mesmo. Então, a parte de inox, né? Eles vão ficar rodando aqui. Varia também o tempo de cada um que quer deixar, né? Mas, geralmente, umas 24 horas, pra deixar... Quebrar bem a micragem, né? E ficar bem cremoso, que a gente acaba não sentindo mais aquele grano, né? Fica aquele corte bem... Bem gostoso mesmo, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui também. Claro que não agora, né? Vamos deixar até amanhã. É, até amanhã, né? Amanhã à noite vai estar pronto. Então, a gente coloca aqui a maquinha. Vamos apertar os rolos, levemente. Ele tem a pedra embaixo, né? O fundo dele é de pedra. E tem mais uns dois rolos que também são de pedra. Qualquer coisa que quiser aproximar dessa câmera, né? Acho que dá pra ver ali, né? Acho que a gente vai... Então, deixa eu ligar aqui o restante. Então, aqui a gente tem os ingredientes, né? Vou mostrar rapidamente. A gente já separou aqui. A gente vai fazer um quilo de chocolate, que fica fácil de converter também, né? Então, esses aqui são os nips. Então, a gente já pré-aqueceu eles, né? Já estão torrados, prontos pra ser utilizados. Sem casca também, né? Isso. Então, a gente tem 250 gramas de nips. Açúcar. Nessa vez, vamos usar o açúcar mascavo, até pra testar uma receita. Tinha uma gente usou uma refinada. Então, o próprio açúcar dá um sabor diferente, uma consistência. A gente quer testar, né? 300 gramas de açúcar mascavo. Leite em pó, então. Pra gente fazer o nosso chocolate ao leite, né? Esse aqui, a gente vai botar 250 gramas de leite em pó. É importante comentar que tem que ser em pó, né? Se a gente botar água na melanja ou algum líquido, muito líquido, pode danificar a mágica também, não faz bem pro chocolate. Então, trabalha com pó, né? E a nossa manteiga de cacau. Já pré-aquecemos aqui também. Ela foi derretida, né? Isso. Então, a gente tem os solos, né? Então, a gente já derreteu aqui no forno mesmo. Já pré-aqueceu. Temos 200 gramas de manteiga de cacau. Então, já começou o processo. Faz um pouquinho de barulho aqui, mas faz parte. Só lembrando, pessoal, que essa máquina aqui, ela não é... Hoje no Brasil tem pra vender, não é tão difícil. Quer pegar o celular, talvez, mostrar e ver se comentar. Se tem alguém que quer comentar uma coisa. Ela não é tão difícil de encontrar. Ela só é um pouco cara aqui no Brasil, tá? Então, eu sei que a marca Vonin, V-O-N-I-N, N de navio, tá? Eles fazem essa máquina aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que eles revendem. Ela é uma máquina importada e eles revendem aqui. E essa nossa, a gente trouxe de uma viagem, tá? A gente foi pros Estados Unidos e a gente trouxe de lá, que ficou bem mais barato. Trouxe uma aventura aí, mas valeu a pena. Assim, ó. Se não tiver a Melanger, dá pra fazer? Até dá. Pode fazer no liquidificador ou num processador. A diferença é que você não vai conseguir moer tão bem o nibs, né? O cacau em si. Ele vai ficar granuloso. Então, na hora que você vai comer, você vai sentir o gosto bom. Só que com... parece uma areia. Você como se estivesse comendo uma areia, né? Então, isso que é um problema, porque, né? No chocolate, ele tem que derreter, tem que ser cremoso. O ideal mesmo é usar a Melanger. Tá? Mas dali, a gente... O primeiro que a gente fez, a gente fez num multiprocessador. Só deixa eu ativar o som. Tu quer pegar o som na tua mão, dentro da emoção no dentro e tudo? Tá, vamos fazer. Até melhor aí. Vamos fazer o nosso chocolate. Pera aí. Pera que vem. Agora deu. Deixa eu virar. Não podemos fazer, então. Vai. Então, a gente vai ligar ela e é importante já colocar na sequência a manteiga de cacau, que é um pouco líquido, para a pedra não ficar rolando em vazio. Vamos dizer, né? Que você não pode danificar ela. Então, vai fazer um pouco de barulho, mas fica à vontade de perguntar, né? A gente vai responder o que for possível. Sim. Então, a gente vai ligar, ó. Tá vendo o voo? E aí, vamos colocar a manteiga de cacau. Agora eu modificando bem o voo. Aqui é a manteiga. Aí, já começa o finir. Então, a gente vai colocando em pequenas partes, para não forçar a máquina. Faz um pouco barulho, mas olha só para aí, ó. A gente vai jogando, a gente vai começando a moer um pouco bonito. Ela já vai começando a moer, ó. Isso mesmo. E mais? Já vem o cheirinho de chocolate, um pouquinho ácido ainda, né? Mas, um pouco a gente vai... Já dá para sentir, né? Que é chocolate. Isso mesmo. Aqui perguntaram se a gente pode fazer mais live mostrando como fazer chocolate sem a melangéria. Então, é o mesmo processo, só que daí joga no multiprocessador, tá? Não é o ideal, não é... Não vai conseguir o resultado, né? Que a gente tem com a melangéria, mas joga no multiprocessador todos os ingredientes, tá? Podemos pensar um fato, mas... É, mas é... Na verdade, a gente vai ensinar algo que não é o correto, né? Sim, sim. Não vai virar, assim, o chocolate, né? Cremoso, como a gente... É. E aqui... Aqui, sim. Com a melangéria... E o cheirinho já começa a vir, aquele cheiro de frutado, bem... Bem cheiroso. Bem típico, né? Viciante, com a melangéria. Quem mais come chocolate todo dia, hein? Isso. Só eu? Acho que só o Renan. Eu não sei como é que pode. Eu gosto de chocolate, mas ele eu nunca vi. Tem uma espátula aqui ou usa... Pega uma de silicone que tem aí dentro. Silicone é, sim. Não, pega a maior ali, ó. Essa de cabo de madeira. De cabo de madeira. Agora só, por enquanto, tem a manteiga e o nibs. Isso, manteiga e o nibs. Então foi tudo, já manteiga e o nibs. Olha, ele já começa a moer, já vai ficando... Tá líquido ainda, né? Sim. Então, tem vários aproveitórios dias, né? Tem o pessoal que deixa só isso aqui, umas três horas, né? E depois das três horas, com o acolhimento dos ingredientes. Mas molhado de cada um, pra cada um, né? No nosso caso, também, a gente tem um tempo de colocar tudo agora, também. Funciona, né? Tá. E dá certo. Então, a gente vai partir agora pro açúcar. Então, na sequência, vamos colocando também, de pouco em pouco, né? Pode botar açúcar demerara, também? Demerara, também pode ser. Enfim, cada um vai ter uma textura diferente, um sabor diferente, né? Vai do teste, vamos dizer, o sabor que cada um quer chegar, né? Estão perguntando a... Ó, ele já vai juntando, né? Ele vai misturando, são melanjalinhas interessantes, né? Ó, ele já começa a ficar um pouquinho mais cremoso, vocês vão vendo. Tem gente aqui que diz que queria comer todo dia, mas não pode. Não, queria comer todo dia, chocolate. É... Mas não é sempre que a gente tem, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, sempre tem tempo que o Renan é viciado. Mas, às vezes, quando eu quero, daí não tem muito. Porque ele já comeu tudo. Eu também queria comer... Eu gosto muito do meia-marco, né? 70%, né? É, o Renan gosta mais de 70, é. E... Chocolate, receita de chocolate ao branco. Não fizemos ainda, né? Não fizemos, porque a gente não gosta muito, né? Mas, um dia, eu vou fazer. É, tem que ver como é que faz. Eu acho que é um processo bem diferente, né? Já que vai ser a manteiga de cacau. Vai ser lá na Melanger? Se não tem o... Se não tem o... É, eu vou dizer até que eu sou especialista, mas eu acho que eu não faço também. Não tem o Anibis, né? Sim, mas é... Talvez o chocolate ao branco é o mais fácil de fazer, porque não precisa... É que faz a conchagem, é verdade, faz a mistura, né? Então, a manteiga é parecida também. Mas, eu também não sou especialista, né? É, a gente faz assim, como... A gente faz, né... Artesanalmente em casa, né? Não somos bem especialistas no cacau. Começamos agora, né? O Renan, principalmente. Então, assim, ó... Já dá pra ver que agora já tem outra consistência, ó... Já tá vindo uma massa, né? E... É incrível isso aqui. É aquela... Vamos ver, umas três horas, vocês vão ver que ele vai ficar mais cremoso, né? E amanhã... Pode até mandar uns stories depois, né? Tempo de tempo, que o pessoal acompanha. A gente vai mostrando nos stories como é que fica. A gente fica bem cremoso. Como se fosse uma chocolate derritindo, um fundinho mesmo, né? Sim. Então, é muito bacana. E... A gente vai deixar 24 horas aqui pra ficar bem, bem... Sim, bem na... Com micragem que a gente quer. Ó, perguntaram se dá pra fazer com café. Dá pra fazer com café, dá pra... Dá pra inventar, né? Dá pra inventar. E essa parte de colocar esses complementos é na conchagem mesmo, né? Que tem... São dois processos, né? É o refinamento e a conchagem, né? O refinamento realmente é a quebra aqui do nibs, né? Ele misturar bem e a conchagem na verdade é deixar o cacau homogêneo. Colocar um café, alguns complementos nele. A melangeia faz esses dois processos ao mesmo tempo, sabe? Na indústria acaba tendo duas marcas pra cada processo, né? Sim. Mas é por aí. Então, realmente, café, dá pra inventar, né? A Marília falou que se ela der de presente amêndoas de cupuaçu, a gente faz chocolate pra ela conhecer. Amêndoas de cupuaçu? É. Chocolate de cupuaçu deve ter, né? Sim, deve ter. Acho que é uma... Fica a dica. Deve ser gostoso. Aí, ó. A gente não garante, mas podemos testar. Acho que é bom de várias maneiras. Eu vou colocar o leite em pó aqui pra vocês também. Então, como eu falei, tem um pessoal que acaba deixando ela trabalhando um pouco, né? E vai colocando só depois, mas enfim, também funciona assim. A gente vai fazer, mostrar pra vocês e vai ficar bem legal. É, talvez é bom deixar ela... Algumas receitas pede pra ela moer primeiro o nibs com açúcar, né? E a manteiga. Depois, só colocar o leite em pó, né? A gente já tá colocando meio em sequência aqui. É, porque até, vamos dizer, ele tem uma tampa, né? Então, nos primeiros três horas, eu recomendo deixar ela aberta pra sair alguns vapores, mas ainda que tem na semente, né? Então, a gente acaba mexendo também na saborização do chocolate. Mas, como eu falei, né? A gente quer fazer tudo agora na live, rapidinho também. Mas fica do processo de cada um, né? Sim. Mas a maioria acaba fazendo só o nibs primeiro e coloca depois algumas horas do restante, né? E me diz por que chocolate é tão viciante. Olha, é bom. Não sei, a gente come almoça ou janta ali, depois da refeição e sente que ela come. Fazer, né? Eu já li esses dias que foi comprovado cientificamente que o estômago tem um espaço de sobremesa. Ah, então. Eu não tenho espaço de chocolate aí. Eu vi também que foi feita uma pesquisa e ele tem uns... Umas substâncias dentro que causam o bem-estar, né? Que deixa a gente meio viciado, então acho que é por causa disso. Flavonoides, né? Não, o flavonoides faz bem pra saúde. Ele tem flavonoides também e faz bem pra saúde. Então, ó, chocolate faz bem pra saúde. Mas não assim, né? Cheio de açúcar e leite em pó. Mas os 70%, tá, pessoal? Mas é assim, o flavonoides. Isso aí, então. Vocês já estão vendo aqui, já tá formando uma massa maior, né? Sim. E é engraçado, parece uma areia mesmo agora. E isso daqui, 24 horas, vai tá bem cremoso, bem amicade, bem linda e muito saboroso e viciante, vamos dizer, né? Perguntaram se dá pra fazer com qualquer nibs. Olha, dá pra fazer com qualquer nibs. Eu acho que com os tipos, né, forasteiro, crioulo, trinitário, ah não, se é o nibs, talvez o comercial, se não tiver nada misturado com esse nibs, né, comercial que tem por aí, dá pra fazer sim, a não ser que tenha alguma outra coisa, mas normalmente nibs é nibs, né? É, vocês podem ver as fazendas que existem, né, algumas tem até o site, os contatos, e geralmente eles falam que querem, então a maioria é nibs puro mesmo, né? Sim. É, é um chocolate, vocês encontram por aí, dá pra comprar, né? Só se tiver um nibs misturado, mas pelo que eu vi, ou que a gente até deu uma olhada já, é nibs puro, que as fazendas ficavam fornecendo aí pra quem tem interesse, né? Sim. Então, pessoal, aqui agora ela vai ficar por 24 horas, tá? A gente vai mostrando... Ah, faltou o resto do leite em pó. É que falta ainda só 6 minutos, tá? Tranquilo. Aí a gente vai mostrar na live, no stories, tá? Pra vocês como é que tá ficando, até amanhã, né, quando completar essas 24 horas. Depois que ele sair da máquina, ele vai ser temperado daí, né, ele precisa ser temperado e colocado no molde, tá? Mas isso é assunto pra outra live, quer tirar, pega lá o molde, que eu tô segurando o celular. Tá em cima da mesa aí. O de acetato tá lá no cestinho. Cheiro de chocolate que tá aqui, vocês não... Já dá vontade de comer, né? Não tem ideia. Não sei se você quer mostrar aqui também. É, depois aí a gente coloca no molde. Várias empresas têm os seus moldes, né? Essa aqui é uma que a gente tem de acetato, que a gente faz de barrinha, ó. E essa daqui, tira da caixinha. É de polipropileno, ó. Tá? Também fazer em formato de barrinha. Daí esse assunto, como eu falei, pra outra live, tá? Fechou, então. Botamos o restante aqui. Foi todo o leite em pó. Eu acho que não esquecemos de nada, foram os ingredientes todos, né, que a gente falou. Nibs, o açúcar, o leite em pó e a manteiga de cacau. Então esse aqui vai ser um 45% de cacau, porque você colocou essa porcentagem de nibs e manteiga de cacau, certo? Isso mesmo, porque a gente tem um quilo aqui de ingredientes, né? Depois dá 45, né? Porque a gente tem 200 gramas de manteiga de cacau, né? E 250 de nibs. 200 mais 250 é 450. 450 gramas de nil é 45% de cacau, tá? Então esse vai ser um 45 ao leite, né? Se eu quisesse fazer um amargo, no caso já, que o chocolate é 50% pra cima, já é considerado amargo, tá? Não é nem meio amargo. Aí eu iria tirar o leite em pó e iria aumentar a quantidade de manteiga de cacau e nibs de cacau, tá? Isso mesmo. Então assim, tendo o cacau e o nibs que eu manteio de cacau, enfim, você já pode fazer um chocolate 100%, né? Mas o nibs com açúcar, enfim, já faz chocolate. Depois pode complementar, né? Baunilha e tudo mais, mas com esses simples ingredientes já tem chocolate, já dá pra se aventurar pra fazer algo bem gostoso aí pra... Legal. Então tá aqui, né? Então tá. Já tá areiazinha, mas aos poucos você vai virando uma pasta e assim que passar as horas a Paty vai postar nos stories, vocês vão vendo a consistência que é interessante esse processo até chegar no chocolate em si. Beleza. Deixa eu virar a câmera aqui. Então tchau, então. Beleza, tô participando pessoal. Até a próxima, pessoal, que é coisa, mandei as perguntas e me respondendo. Tá bom? Espero que gostaram, né? Até semana que vem. Até mais aí. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.